Salve guerreiros, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui começando a mais um... Stick Notes Stick Notes, isso mesmo Estamos aqui na batalha do universo Dragon Ball Z Ou outros tipos de Dragon Ball Z, tá? Que eu não sei detalhe E o universo Naruto Aqui estamos começando com a nova parada de animes no canal, tá certo? Então fique com a animação aí, espero que gostem O Naruto me tem uma pia aqui no MEDIDA É, né? Adorei os vídeos, pessoal Isso mesmo É de pia, é de pia Tô, 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 tô Nune-to-bl Jenna Luz O responsible for Bilder Ovo, é de pia Tchau. 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 Então espero que tenham gostado, se gostou por favor não deixe-se, não deixe o quadro Mas deixe o gostei galera, gostei ajuda muito o nosso canal, ajuda muito o nosso canal Estou mendigando aqui um like de vocês, por favor, ajuda o dinheiro ali Então espero que tenham gostado, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Para você poder compartilhar, isso está muito difícil de se fazer, então valeu galera É bem divertido ver só esses vídeos no canal, então falou a todos, valeu galera Obrigado galera, a gente foi